Um pedreiro de 36 anos foi preso ontem à noite por tráfico de drogas em Aracatuba. Mas o que chama a atenção de toda essa história é o local onde o suspeito escondia os entorpecentes. Repórter Viviane Santos ao vivo conta pra gente que lugar era esse. Bom dia, Vivi. Dentro de travesseiros, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os policiais do TOC, ao Tático Ostensivo Rodoviário, encontraram 16 tabletes de maconha e várias porções de cocaína e crack dentro dos travesseiros. O rapaz, o homem estava em um ônibus de turismo que seguia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para São Paulo. A abordagem ao veículo foi feita na rodovia Marechal Rondon. De acordo com a polícia, o suspeito ficou nervoso e não soube dizer o que fazia no veículo. Por isso, teve a bagagem revistada. O rapaz alegou que receberia 3 mil reais pela entrega da droga, mas não disse pra onde a levaria. Ele foi encaminhado para a delegacia de Arassatuba e transferido hoje de manhã para a cadeia de Penápolis. Casa Grande, mais uma conduta bem criativa, infelizmente, para o crime. Voltamos com você. Exatamente, Vivi. A bandidagem é muito ousada, fica pensando em artimanhas para não ser pega pela polícia, mas não tem jeito, a polícia está em cima e identificou mais um criminoso. Obrigado pela participação, ótimo dia pra você.